Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Video Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mask triste simplesmente Faster, adiantou meninharia e Dlategoторos Jovens Nerd Nerd esse é o titular do Jovem Nerd E .. Onde estaremos.. em Sorocaba, Zé Galo, no dia 18 de janeiro de 2014, sábado, um sábado, convenientemente um dia você não estuda e trabalha, estaremos aí no Fantasy Arts, olha aí, não é Fantasy Science, é o Fantasy Arts, estaremos fazendo, obrigado Moisés, aquele papo generativo, aquele negócio, aquela coisa, gostar, painel, palestra, bate-bola, vai sair, veja a programação lá no site deles, e aí aparece, a gente se vê lá em Sorocaba, valeu!